Salve, salve povo meu, eis-me aqui Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do grupo MPP para hoje trabalhar com vocês com o ponto 2, com a parte 2 de como interpretar textos com o método 250. E interpretação de texto é um assunto que vocês têm noção que está presente frequentemente em nossas provas de concurso. E muitas pessoas têm a dificuldade para interpretar. Eu vou direcionar vocês aqui da melhor forma possível para que vocês matem com tranquilidade, definam com tranquilidade questões sobre o tema interpretação textual. Vamos à parte 2, então. Vejam só esse texto aqui, que vem a partir de uma tira. As tiras são capciosas, você precisa ter bastante atenção para não cair nas possíveis armadilhas. Vejam só. É correto depreender, ou seja, inferir, interpretar. Então, vejam bem, é fundamental, é determinante que você sublinhe, que você destaque as palavras, as expressões-chave, para que fique segura, seguro, com relação, mais à frente, à conclusão ideal da questão. Vamos que vamos. Vejam só o que diz a tira. Queimou o motor do seu liquidificador. Não há mais nada que possa ser feito. Esse é o meu parecer, mas se quiser, pode procurar uma segunda opinião profissional. Quando esse senhor aqui pede, sugere, melhor dizendo, que a senhora vá e procure uma segunda opinião profissional, ele tem em mente que ele foi o primeiro profissional a ser procurado para executar aquele serviço. Vejam só. A interpretação deste primeiro fragmento destacado vem a partir deste princípio. Então, assimilaram aí, gravaram aí. Essa é uma informação muito valiosa, muito importante dentro desse contexto. Mas vamos seguir. Olha a fala da senhora. Você quer dizer uma oitava opinião, né? A senhora meio emburrada, porque deu a entender que ele não foi o primeiro profissional a ser procurado. Deu a entender que ele já foi o sétimo. Ela já foi a outros profissionais e nada adiantou. Logo, é correto depreender da leitura da tira aqui. Vamos lá. Opção A. A pergunta feita pela senhora revela uma compreensão literal do vocábulo segunda. Sim. Por quê? Não foi a segunda opinião procurada pela senhora, procurada pela moça. Já foi a oitava. Então, ela contou aquele senhor, o técnico, como o sétimo a ser procurado. Então, a princípio, a opção A cabe na solução do nosso problema. Mas vamos ver as outras. B. A afirmação do reparador no primeiro quadro demonstra seu despreparo técnico. Olha só o que ele diz. Queimou o motor do senhor identificador. Não há mais nada que possa ser feito. Não, ele viu, ele constatou que queimou. E por ele ter essa habilidade, por ele ter esse domínio, ele falou assim, não tem jeito. Eu não tenho mais o que fazer. Então, ele não tem despreparo. Ele tem preparo, sim. Então, a opção B. C. A senhora mostra-se uma pessoa impaciente por querer realizar o conserto logo? Não. Tanto que ela foi procurar já um outro técnico, um outro reparador. Ela foi procurando, procurando. Ela quer resolver o problema, mas ela não está querendo resolver logo. Ela está querendo resolver o problema de fato. Tanto que ela procurou vários outros técnicos. Então, não é a opção C. D. O reparador demonstra que é unânime a sua opinião sobre a situação do logisticador. Não. Olha o que ele diz no segundo quadro. Esse é meu parecer. Mas, se quiser, pode procurar uma segunda opinião profissional. Ou seja, ele recomenda procurar uma outra opinião. Então, ele não quer ser unânime. Então, descarto a D também. O liquidificador será trocado, pois é notável sua pouca importância para a senhora. Que nada. Ela está procurando um reparador, um técnico novo, com frequência, para solucionar o seu problema. Então, há uma importância, sim, do aparelho, do liquidificador para a senhora. Então, eu descarto a opção E. Logo, a solução para o nosso problema, de fato, está na opção A. Viram só o passo a passo para interpretar? Foram destacados todos os elementos do texto e, de acordo com as opções, houve a contundência, a confirmação e as eliminações. É assim. É passo a passo. Sublinhando, destacando, não deixando o perdão, nada. Passar. Próxima questão. Vamos lá. O método dos cinquenta. Leia a tira. Mais uma tira. Obrigada por ajudar com a lição de casa, irmãozinho. Você sai ganhando com isso também, sabia? E o quê? Minha pedinte gratidão. A irmã está pedindo ao irmão ajuda, apoio com relação ao irmão. O irmão ajuda, o irmão apoia. E ela, ela dá continuidade assim. Você sai ganhando com isso também, sabia? Sabe por quê? Já que você me ajuda, já que você me presta esse favor, me presta esse serviço, e me ajuda bem, de forma agradável, eu vou continuar pedindo. Minha pedinte gratidão. Ela vai continuar pedindo o auxílio do irmão na resolução da lição. Então, a fala da garota, ao final da tira, minha pedinte gratidão, sugere o quê? Nada a motivo a ser agradecida pela ajuda? Não. Sua gratidão é limitada àquele momento? Não. O irmão não costuma ajudá-la com as lições? Também não. O irmão, a princípio, havia se recusado a ajudá-la? Também não. Ela continuará solicitando a sua ajuda? Minha pedinte gratidão. Essa pedinte, minha insistente, minha contínua gratidão. Essa é a ideia da palavra pedinte. Logo, a solução é, a opção é, melhor dizendo, resolve, está como solução para esse nosso problema. Então, vejam aqui, o final da tira. Então, obviamente, o texto todo é importante, mas o final é o fator determinante para a resolução. Viram só? Marcando, com o método dos 50, destacando, assimilando o ponto-chave para resolver a questão. Método dos 50. Próxima questão. Método dos 50. Há senhores, graves senhores, que leem graves estudos de filosofia ou coisas afins, ou procuram sozinhos filosofar, considerando as suas ideias que julgam próprias. Isto, em geral, os leva à redescoberta da pólvora. Essa expressão redescoberta da pólvora, e quando a gente lê a palavra pólvora, nos remete a algo antigo, a algo arcaico, a algo do passado. Essa expressão, e descobriu a pólvora, remete a algo antigo, a algo passado, a algo arcaico. Então, aqui, a tática é ter o conhecimento de mundo. Ter o conhecimento do valor semântico, do sentido desta expressão, descobrir a pólvora. Ou seja, algo passado, algo arcaico. Mas, não há de ser nada. O que estou me lembrando agora é dos tempos em que havia cadeiras na calçada, muitas estrelas lá em cima, e a preocupação dos pequenos alheios à conversa de gente grande era observar a forma das nuvens que se punham a figurar, dragões ou bichos mais complicados, ou fragatas que terminavam naufragando, ou mais prosaicamente, uma vasta galinha que acabava pondo um ovo luminoso à lua. E esses exercícios eram muito mais divertidos, meus graves senhores, que os vossos ideais, isto é, os de vossas nuvens interiores. Então, vamos ver. No texto de Mário Quintana. É correto concluir. Então, vamos a uma conclusão a partir do que foi visto. No texto, o autor contrapõe, olha só, uma contraposição entre os exercícios da imaginação das crianças e os exercícios filosóficos. Olha o que ele diz com relação aos exercícios filosóficos. Há senhores, graves senhores, que leem graves estudos. Olha só como ele usa a palavra graves. Graves. De filosofia ou coisas afins que procuram sozinhos filosofar. A palavra sozinho remete a uma postura negativa também. A palavra grave remete a uma postura negativa também. Olha só o entendimento. Considerando as suas próprias ideias, que eles julgam próprias. E isto, em geral, os leva à descoberta da pólvora. Se posicionar assim, agir assim, é algo arcaico, algo passado. Então, essa informação é muito importante. Agora, vejam só. O que estou me lembrando agora é dos tempos que havia cadeiras na calçada. Muitas estrelas lá em cima, olha só. Algo favorável. E a preocupação dos pequenos alheios à conversa da gente grande era observar a forma das nuvens que se punham a figurar dragões ou bichos mais complicados. Olha aí, se divertir, dar asas à imaginação. Algo legal, algo positivo. Isso é conhecimento de mundo também. Ou fragmentos que terminavam naufragando. Ou mais prosaicamente, uma vasta galinha que acaba pondo um ovo luminoso à lua. E esses exercícios eram muito mais divertidos. Olha aí, olha só o ponto positivo. Meus graves senhores, que os vossos ideais, isto é, de vossas nuvens interiores. Então, o interior sozinho, a introspecção, o intimismo, então é uma relação que tem seus contrapontos. Então, é correto concluir que no texto o autor contrapõe, olha aqui, os exercícios da imaginação das crianças aos exercícios filosóficos, opção A. Afirmando a importância do devaneio dos filósofos para criar ideias proveitosas? Não. Destacando a importância do pensamento filantrópico, pois produzem o saber? Não. Ele está negativando o pensamento filosófico e dando valor à imaginação das crianças. Então, C. Valorizando os primeiros. Opa! Os exercícios da imaginação das crianças. Os primeiros. Que provocam sensações mais agradáveis. Opa! A opção C está legal a princípio, hein? Mas vamos ver a D e a E. D. Questionando o passado quando a contemplação infantil não levava nada. Não. Pelo contrário, ele diz que dar asas à imaginação é algo legal. Esse exercício das crianças é mais divertido. Então, não é a D. É colocando-os em igualdade de condições para atingir o conhecimento. Não. Olha só. E esses exercícios eram muito mais divertidos, meus graves senhores, que os vossos ideais, isto é, de vossas nuvens interiores. Então, ele não está colocando o mesmo patamar. Ele está colocando a imaginação das crianças acima. Então, não é igualdade. Elimina a opção E. E, de fato, a solução do nosso problema está na opção C. Amém, queridos? Foi para a conta? Viram só o trabalho com paciência aqui. Eu fiz um trabalho com paciência para que você assimilasse da melhor forma possível a solução para o problema. Próxima questão. A próxima questão tem como base, tem como referência o mesmo texto. Então, vamos direto à pergunta. O trecho do texto no qual o autor afirma que as ideias dos que filosofam nada tem de original. Opa, já falei sobre isso. A redescoberta da pólvora. Lembra que eu falei lá na questão número 3, quando eu li o texto, a redescoberta da pólvora remete a algo arcaico, antigo, passado. Logo aqui, na opção A, está a solução para o nosso problema. Isto, em geral, nos leva a redescoberta da pólvora. Ou seja, afirma que as ideias dos que filosofam não tem nada de original. Ou seja, são passadas, arcaicas, antigas. Resolvida a questão número 4. Vamos à próxima questão. Método 250. O ex-presidente John Kennedy declarou, olha aqui, referências importantes. A paz mundial, como a paz em comunidade, não necessita que cada um ame seu vizinho, mas que vivam em mútua tolerância. Então, para que haja um bom convívio, a palavra-chave é tolerância. Para que haja um bom convívio, a palavra-chave é tolerância. Submetendo suas disputas a um acordo justo e pacífico. Então, o que é dito aqui, não há necessidade que um ame o outro, mas sim que haja tolerância, que haja respeito. Então, infere-se dessa declaração que o amor é indispensável? Não, o indispensável é a tolerância, eu respeito. Então, descarto a opção A. A paz no mundo e na comunidade obedece a padrões diferentes? Não, olha só. O ex-presidente John Kennedy declarou a paz mundial como, olha aqui, a paz em uma comunidade. Então, ao mesmo padrão. C. A tolerância entre países vizinhos é fruto de acordos justos e pacíficos? Não, olha só. Mas que vivam em mútua tolerância, submetendo as suas disputas a um acordo justo e pacífico. A um acordo. A um acordo justo e pacífico. Então, é o contrário. O acordo justo e pacífico vem a partir da tolerância. Então, não é a opção C. Então, é o contrário. O acordo justo e pacífico que é fruto da tolerância. É o contrário aqui. Perceberam, então? Situação capciosa. Então, muita atenção. D. As disputas entre países são frutos de intolerância? Sim. Se houver tolerância, haverá paz. Se não houver tolerância, haverá disputa. Então, a princípio é a opção D. É válida, hein? Mas vamos ver a E. Os acordos são medidas transitórias de resolução de conflitos? Não diz isso aqui o texto. Logo, a solução para o nosso problema está na opção D. Viram só? As marcações sublinhando para que a interpretação fosse mais bem firmada, mais bem estabelecida. Resolvemos mais uma questão. Próxima. Método 250, novamente. Numa sessão do Congresso Nacional, um deputado sobe à tribuna e lê para seus amigos políticos a tradução de um antigo discurso de John Kennedy, cujo tema era adequado a uma discussão daquele momento. O valor da democracia. Então, o tema da discussão e o tema do texto, a gente observa aqui, pelo que lemos, é a democracia. Então, nesse caso, levando-se em conta os elementos de comunicação desse ato, é correto afirmar que, correto, o emissor do discurso é o presidente John Kennedy? Não. Então, em uma sessão, um deputado sobe à tribuna e lê para seus amigos políticos a tradução de um antigo discurso de John Kennedy. Então, naquele momento, o emissor é o deputado. Então, não é a letra A. B. O receptor do texto lido é o deputado que discursa? Não. Se ele discursa, ele não é o receptor. Ele elimina a B. C. O código empregado no texto é a língua inglesa? Olha só. Um deputado sobe à tribuna e lê para seus amigos a tradução de um antigo discurso. Então, ele lê traduzido, ele não lê no inglês. Viu só que questão capriciosa? Então, eu elimino a opção C, hein? Agora, vejam a D. A mensagem do texto aborda o valor da democracia. Olha lá. O de um antigo discurso de John Kennedy, cujo tema era adequado a uma discussão daquele momento. O valor da democracia. Então, a mensagem do texto é, sim, o valor da democracia. Mas, ok, a princípio. Mas vamos ver a letra E. O canal utilizado no ato é puramente auditivo. Olha só. Ele sobe à tribuna e lê. Então, escrito, elimino a letra E e a solução está na letra D, delta. Viram só? O passo a passo, o método dos 50, sublinhando tintim por tintim, detalhe por detalhe, para chegar à melhor solução. Próxima questão. Método dos 50. O senhor para diante de uma banca de jornais e diz para o jornaleiro. Jornaleiro, perdão. Você tem aí a Gazeta do Povo? Opa. Sobre essa frase, na situação em que se insere, é correto afirmar que... Vamos lá. Esse tipo de interrogação não, olha aqui, não pode ser respondido por meios do adverbio sim e não. Errado. Olha só. Você tem aí a Gazeta do Povo? O jornaleiro pode dizer sim ou pode dizer não. Então, descarto a opção A. B. O jornaleiro pode notar a interrogação da frase por meio dos termos de valor interrogativo. O jornaleiro pode notar a interrogação da frase por meio dos termos de valor interrogativo? Não somente. Não somente. Então, eu elimino a opção B. Outra. A frase mostra a intenção de comprar o jornal por parte do enunciador da frase? Sim. Se ele faz esse questionamento, ele tem a intenção de comprar. Subentende-se assim. Então, a princípio está ok a C. O emprego do tratamento você mostra desrespeito pelo jornaleiro por parte do possível freguês? Nada a ver. A resposta não por parte do jornaleiro deve ser seguida de informações sobre o que se pode comprar, sobre onde se pode comprar jornal. Não. Ele pode responder sim ou não simplesmente. Agora, a frase mostra a intenção de comprar o jornal por parte do enunciador da frase. Sim. A opção C soluciona o problema. Repararam aqui que nas questões resolvidas foi utilizado o método 250, destacando, sublinhando palavras, expressões-chave, e indo passo a passo para dominar a situação e ter a melhor solução para o problema. Então, aqui, na parte 2 de interpretação de texto com o método 250, foi mencionado o valor do método 250 e como utilizá-lo da melhor forma possível. Satisfação grandiosa, queridos, estar, mais uma vez, podendo compartilhar esses momentos com você e valorizando o método 250 e valorizando, incentivando você, colocando em evidência, junto a você, como interpretar, como resolver questões de interpretação textual da melhor forma possível. Queridos, quero deixar a todos vocês um forte abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.